Está a correr bem, apesar de termos um recalço aí na mecânica, mas está a correr bem. Primeira vez que estamos cá, estamos a rodar, mas está, está bom. A próxima é de um carro? Sim, sim, isto foi um carro comprado o ano passado, isto é a quinta prova que fazemos. É um carro que tem um bocadinho de potencial, é um diesel, pronto, é uma classe à parte, mas é um carro que corre na geral. Não muito para a frente, claro, mas corre na geral, corre. Mas o Giro tem um pouco de confiança, mas tens feitos com o relacionado sem carro? Sim, 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 é assim, temos aqui o Sr. Zé Rainha que tem um carro a diesel, mas ele também é de caia, é conhecedor, tem o terreno muito batido, mas não conseguimos chegar lá, não temos hipótese, também é a primeira vez que estamos cá. Mas a nível do campeonato regional, que eu conheço, são só estes dois carros, mas poderá ser um potencial a classe diesel. Estamos a tentar mostrar o carrito e há muita aceitação. O público está satisfeito com a situação do carro. Está bom.